Chegamos em Portugal e viemos direto para a melhor coleção da Europa. Se você não concorda com o que eu estou falando, me prove que eu vou e tiro essa conclusão, ok? Estamos aqui, olha aqui ó, Tim Tim, careca, nosso segurança aqui contratado na Europa, o dono da bagaça toda, qual o título desse cara? Nem sei mais o título. Abusivo. Abusivo. Abusivo, aprendo. Estamos aqui ó, olha que louco, estamos num galpão, cara, olha o tamanho do galpão, é tipo três campos de futebol isso aqui, lotado de peças e o mais interessante, a coleção. Atrás dessa porta aqui ó, atrás dessa porta, essa porta é a porta mágica do colecionismo mundial, 1x43, 1x18, 1x64, eu ia falar 1x64, mas aqui em Portugal não pode se falar 1x64, é 1x64. E atrás daquela porta é a Disneyland do colecionador. Então gosto do nosso conteúdo aqui, seja bem-vindo, nos próximos dias estaremos aqui em Portugal para o Salão da iCash Portugal, na nossa segunda edição, já fica nosso convite dia 14 de setembro na alfândega do Porto, na cidade do Porto, venha todo mundo das 10h às 19h. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos ver as atualizações. Já gravamos nessa coleção, porém todo dia, todo ano, toda semana, coloca mais na coleção. Então vamos lá dentro. E aí, Portuga? Eu. Estamos aí para mais uma, hein? É, mais uma. Tudo começou aqui, né, Portuga? Mais ou menos. Tudo começou aqui, não, calma, aqui no canal e na sua coleção. Então, viemos gravar a sua coleção em 2021, na altura da pandemia, peguei Covid pela primeira vez aqui em Portugal, não pude ir embora, foi gratuito, não paguei, fui para o aeroporto, peguei Covid, me bloquearam, não pude ir embora para os Estados Unidos, fiquei mais 10 dias aqui, enfim, vamos mostrar as atualizações? Você está querendo coisa errada, rapaz. Depois dos 40, as pessoas se convertem, eu não, se liga. Vamos lá. Olha lá, gente, aqui é a porta mágica. Ó, aqui é legal fazer, ó. Vamos lá, vai. 3, 2, uou. É muito legal quando faz isso. E, cara, é impressionante essa coleção. Eu vou dar um giro aqui. É, é muita coisa. Top. Primeiro, olha o nível desses 1,18. E tem tudo por categorias, né? Mais ou menos. Não, a grande maioria, né? Está bem organizado. E tem tudo isso aqui já para abrir, né? Já para abrir. Mas vamos lá aqui, ó. Já vejo aqui, ó. Mini GT, alguns abertos ali. Está meio torto, né? Quem tem toque já sofreu ali. Mas, enfim. Aí, ó. Já melhorou, já melhorou. Foi demais. Não, foi demais. Mas está bom, está bom. Os mini GTs ainda não estão expostos. Os mini GTs ainda não estão expostos. Estão debaixo da cama. Estão debaixo da cama. Inclusive, eu quero ver essa cama, porque tem muita coisa boa lá. Gente, isso aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Isso aqui é tudo Porsche. Aí, depois, você chega ali. As Porsche Rally. Aí, depois, você vai no final. Os Nissan. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Miniaturas 100% limitadas. GT2 RS do Clube Sport. Extremamente raro esse carro. Apenas 750 unidades feitas em miniatura. E, praticamente, eu acho que deve ser isso aí também no carro real, né? Não deve ser muito mais que isso. Se alguém souber... É, se alguém souber. Esse carro é extremamente raro, né? Essa daqui é um espetáculo. Meu Deus do céu. Essa 959. Que marca que é essa 959? Acho que é a Spark. Nossa, é muito... Spark, né? Muito bem feito. Os GTR. Não precisa nem falar nada, né? Sou extremamente fã. E, gente. Isso aqui é só. Nossa, que Mustang lindo, hein, cara? Que Mustang é esse? Nossa, eu não sou de gostar de Mustang, mas esse aí... É GT Spirit. GT Spirit. GT Spirit. Ah, isso aqui, ó. Gente, em breve, ó. Um spoiler aí. Editor, coloca aí na tela. Spoiler. Em breve, isso aqui pela Mini GT. Sabia dessa ou não? Não. Não sabia? Tá sabendo aqui no vídeo? Tô sabendo agora. Tá sabendo aqui no vídeo? Tô sabendo agora. Então, vamos lá. Vamos aqui agora, ó. Mostrar. Essas... Como que você chama isso aqui? Esses arcos? Quais arcos? Isso aqui. Essa estrutura aqui que você tá... Uma prateleira. Uma prateleira. Uma prateleira. Expositor. Expositor. Uma prateleira. Aqui, essas caixinhas. Olha... Olha o brilho, o talento. Tudo feito aqui na empresa do Portuga. Ele mesmo que faz com as próprias mãos. Esse aqui tá bravo. Então, esse carrinho aqui, Portuga, te conta uma história desse Pink Pig aqui da Mini GT. Só que quando eu comecei a vender Mini GT, em 2020, 2019, a galera não dava muita atenção pros Mini GT, né? Não, escuta. Aí eu comprava apenas uma caixa de cada lançamento na época, né? Sobrava. E detalhe, eu pagava na época 6 dólares cada Mini GT, que era o preço da distribuidora. A gente recebia ali, pagando frete e tal. A gente anunciava 12. Isso aqui, ó. Isso aqui eu vendia a 12 dólares nas minhas redes em 2020, 2021. Cara, e aí a gente nunca gostava de repetir estoque. Então, acabava aquela semana, a gente guardava o estoque, pra semana seguinte vir estoque novo. Eu achei, sem brincadeira, uns 30, 40 desse em casa. Sabe quanto vai isso hoje? Não sei, mas é, cara. Esse carrinho aqui hoje, gente... E é o número quanto? Você era o quanto? Ah, é baixíssimo, é baixíssimo. Deu uns 100. Deu uns 75. Deu uns 75. Eu acho que é coisa de 75 a 100 dólares cada um. Então, gostem ou não, carimbou, pro resto da eternidade do colecionismo, o meu slogan comprou, dobrou. Hoje todo mundo usa, no começo era odiado, hoje finalmente falam que é verdade, né? Cara, é muito brilho, né? É muito brilho. Eu vou tentar dar um giro aqui, na calmaria, pra gente contar das histórias do Portuga. Apaixonado por Porsche. Tem uma Porsche, né, Portuga? Igual a esta, olha aí. Eu consegui encontrar. Ah, é? Peraí, deixa eu ver. Pega aí. Eu não encontrei a cor certa. Ela tá ainda... Pega aí que eu tô mostrando aqui, senão a galera vai ficar tonta. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá fechada? Tá fechada ainda. Ah, abre aí pra gente, pô. Essa aqui, Marquette, deixa eu ver. É igualzinha. A minha só muda a cor. A minha é branca e eu não consigo... Ah, então não é igualzinha. Não que eu não consiga encontrar a branca. Mas sei que foi fabricada. Foi fabricada pela Mini Champs Park Porsche. E se esse vídeo bater mais de mil likes e o Portuga deixar, a gente mostra a dele no vídeo e ir andando. Deixa eu ver. Essa daí é uma GT3. A GT3 é normal, não é RS. A sua é RS? Não, a minha é normal. A sua é GT3 normal? É exatamente igual. Que ano é essa daí? Com esta frente, tal e qual. Que é 2014, 2015, 2015. A sua é? A minha é 2015. Cara, uma GT3 pode ser até uma 1970, que tá tudo top, né, cara? Não ouvi naquela hora. Não, eu sei. Eu tô falando esporaticamente. Nossa, é pesado? É diecast isso aqui. É diecast. Caramba, quem marca aqui é? Eu acho que ele é o fabricante. É mini GT. É top speed, talvez? Não, não. É mini Champs, penso eu. Deixa eu ver. Manufactured by AutoArt. ModelArt, é. Mini Champs. Tá aqui, mini Champs. Eu tenho que ver que é mini Champs, é. Nossa, olha essa... RWB, cara. Essa daqui igualzinha a PGM lançou. Essa aqui é nova, essa aqui eu não tinha visto não ano passado. Essa aqui. Essa aí... Linda, hein? Isso é da GT Spirit, penso eu. Nossa senhora, é muito lindo, cara. É uma mais linda que a outra. Serzinha. Cara, o cara fica aqui horas e horas e horas namorando esse lugar. Isso aqui é apaixonante, né? Olha que orgulho, ó. Chegar aqui, ter a miniatura do primeiro salão da iCash Portugal. E agora estamos aqui voltando pro segundo da iCash Portugal. Três variações daquele ano. A White Lining. A do jantar. Que legal, cara. Tudo Porsche ali, olha que louco. Super terrante. Aqui, uma imensidão de caixinhas de acrílico, desde Hino, Tarmac, Hot Wheels, Mattel Creations, né? RLC, dentre outras marcas aí. Para 64. Inclusive a Para 64 me contactou, Portuga, esses dias. É, também tem alguma coisa engraçada. Me oferecendo uma proposta. Enfim, vamos ver. Tá sendo estudada essa proposta. Isso aqui é sem licenciamento, mas eu gosto bastante. É, isso não tá em uso. É, eu acho bem legal isso aí. Timothy Pierre. É de resina isso aqui. É bem feito. Essa daqui eu já tive, essa daqui na minha coleção. Hoje eu só tô na pegada a licenciados, né? Mas é... Tem quem goste. E tem que ser respeitado, né? Tem um kart. Conta aí. Já contou uma história desse kart. Esse kart era seu? Não, é do meu filho. É do Duarte? Sim, do mais velho. Do mais velho. E ele chegava a correr mesmo ou não? Não, com esse kart eu só ando poucas vezes. E aí agora eu fico à disposição. Ele era muito fraquinho. Não, não. Gente... Andou só pra aprender, andou meia dúzia de vez com ele. Gente, olha isso. Enquanto a gente conversa. Isso aqui é muito lindo, cara. Ó, vou dar mais um. Vou vir em mais um corredor aqui. Olha a quantidade de Ferrari. Isso é só Ferrari. Só Ferrari. Desde o começo não, né? Onde começam as Ferraris? Aqui? Ferrari começa ali. Ali, ó. Aqui é o vermelhinho, é o número 2. Número 2, ó. Dali... Tem ali um perdido que não é Ferrari. Dali... Ah, tem um Honda ali, né? Que tá perdido ali. Dali... Até... Sei lá onde. Até aqui, ó. Que coisa linda. Tudo Ferrari, um 18. Já fizemos um outro vídeo aqui no canal desse local, onde tinha muito menos coisa. E naquela época a gente contou sei lá quantos carrinhos aqui. 3, 4 mil carrinhos. E uma avaliação rápida, mais de 1 milhão de euros em miniaturas. Chegamos, sim. De reais? De reais, eu acho que foi. É. Olha que louco isso aqui, gente. Tô tentando dar um... Olha, colocou esse de ouro. É novo esse de ouro, mas não conhecia, não. Não, esse é novo aí. Quem que fez isso aqui? Que lindo, hein? Foi um rapaz que é brasileiro, mas que morava aqui em Portugal. E eu não dou de casa, não tinha sítio onde o couro, pois falou comigo e eu acabei de comprar. Mas ele voltou pro Brasil, ou...? Olha, nem sei. Nem sei. Sei que ele tava a morar lá no Porto. Ele esteve no Salão da Icast no ano passado em Portugal. Eu acho que eu sei o que é. É. Que ele colocou miniaturas no concurso de customização. Exatamente. Você quer? Ele voltou pro Brasil. Voltou? E ele tava no Salão da Icast Brasil também. Ok. Eu tava lá porque ele veio falar comigo no Salão da Icast Brasil. Eu tinha lá... Tuga, faz tanto tempo que a gente não mostra isso aqui. Liga isso aí pra gente só mostrar pra galera. Ah, o... Cara, o cara tem um assador de frango pra miniaturas. Olha isso aqui. Olha isso daqui, rapaziada. Ah, não. Larguei pras traças. Esse caminhãozinho. Esse caminhão é maravilhoso. Eu só quero mostrar aqui rapidinho. Esses 1x64. Hot Wheels Premium, as coleção. Hot Wheels Amac. Tem alguma coisa de M2. Tem muita coisa de Majore, né? Majore antigo. Não tem muito. Olha, isso aqui, ó. Eu nunca tinha visto esse bichão aqui, cara. Isso normalmente era vendido nos Estados Unidos. Cara. Que louco, né? Porque hoje nos Estados Unidos quase você não vê Majorete, né? Você comprou um monte deles. Aliás, Majorete é uma marca francesa. Correto? É, francesa sim. Como a... Original... Original... Qual é a pronúncia correta? Você que é bilingue e fala português e francês, você fala Majorete. Sim. Eu escuto muito Majore. Majore. Tem um T no final. Tá. Majorete. Tem dois T's e um E. Então a pronúncia certa é? Majorete. Majorete. Então... Eu vou até parar de gastar meu francês falando Majorete. Majorete. Majorete é uma coisa. Olha aqui, gente. Olha que lindo isso aqui, cara. Vocês já viram coleção. Não é só questão de quantitativo. O cara tem uma quantidade. E outra. Isso aqui não é tudo que ele tem, não. Né? Agora isso aqui... Olha. Gente, carpete. Tudo limpinho. Tudo organizado. Tudo... Não, tá sim em Portugal. Tá sim. Olha esse caminhão, velho. Olha esse caminhão. Vai dar um reflexo aqui. Olha essa ceguinha. Essa ceguinha é um 18? Um 18. Tem que pôr mais carro aí dentro, pô. É, tem que dar uns quantos anos. Você tá limpo aí pra ali, ó. Porschezinho. É resina? Não, não. Isso aqui é sólido. Solido. Sólido. É sólido a pronúncia certa? Solido. Solido. Top, cara. É muito... Olha os Peugeotzinho ali, que legal. Que na Europa há muito, né? Isso aqui eu já tinha mostrado no canal no passado. Mas tá aí, ó. Vamos dar um puxão de orelha nele, porque tá faltando. Coleção MG Mini. Fiquei muito feliz que ele fez um acrílico. É... E tudo aqui, gente. Ele faz tudo aqui. Ele tem a máquina de cortar acrílico, de gravar acrílico. Faz tudo aqui. E... Presentes. Isso aqui são presentes que você ganha dos brasileiros. É, brasileiros, japoneses, franceses... O do Tony. Lembra do ano passado? O Tony veio ano passado. Sim, esse aí comprou. Mas ele assinou aqui ano passado. Exato. Esse eu ganhei do Antero. Olha lá. Obrigado, amigo. Esse foi do amigo lá do Brasil. Também do Salão da Icastle. Também foi do Salão da Icastle do Brasil. Este foi algumas coisas. Quantos salões da Icastle já foi? Eu só não fui o 1 e o 2. O 2 foi online, é. Exato. O 1 eu não conhecia ainda. E o... E já foi em todos depois. Eu me lembro do Brasil lá. É. Museu da Bolha. Museu da Bolha. Eu conheço. Vamos lá. Continuar aqui. Gente, é muito. Cara, você fica aqui... Sabe o que é isso? O quê? Deixa eu ver. Isso aí é um Chase. É o Chase. Deixa eu mostrar aqui no vídeo aqui pra galera. Isso aqui é um Chase Majore. Enfim, resumindo. Se quiser parar seu frango de padaria, pode parar aí. A galera já teve uma noção. E cara, agora você chega aqui, ó. Aí tem a parte de carros militares. Aí tem a parte de caminhão. É que na verdade eu tô aqui ao contrário, né? Mas, gente, olha isso aqui, ó. Vou dar um giro aqui. Quase que eu derrubo alguma coisa. Tudo isso aqui, caminhão. Cara, aonde você passa, você vê carrinho. E é tudo no capricho. Tudo limpinho. O cara tem um 18, um 43. Aqui, ó. Tem uma fileira de um 18, uma fileira de um 43. Uma fileira de um 18, uma fileira de um 43. Olha esse carrinho aqui, ó. Isso aqui pra mim é novo. Ele falou que já tava aqui, mas eu nunca tinha percebido. Um Ômega. Opel Ômega. Não, talvez não tivesse. Ah, tá. Porque eu não lembro de ter visto esse carro aqui. Parece o logo, esse Comodori. Parece o logo da Gran Turismo, né? Isso que me chamou a atenção. Falei, nossa, carro rebaixado, BBS e tal. Olha que lindo esse Ômega. Que marca é esse aí, sabe? DTS? Nem sei. Não sei qual é a marca dele, não me lembro. E esse aqui? Que carro é esse aqui? Esse aqui também me chamou a atenção. Que carro é esse aqui? Esse é um... Nem você sabe. Eu não acho que eu, não é? É ou não? Eu sei que tá lindo demais. Caramba, eu acho que é um... Não, esse é um Opel também. Deixa eu ver. É um Ômega também, não é? É um Ômega assim. É igual aquilo. É um Ômega. Que é só... Não, já tá bagunçado. Eu até falei, ô Portuga. Isso aqui não é padrão você não, viu? É, não. Ali não, é? Pera lá. Não tem espaço, então... Foda-se. Deixa dentro da caixa, não é? Comprar... Compre o terreno do vizinho. É, é. Oxe, o que é isso? Ó, as placas ali, bonito. Aquela placa é o quê? Da Lamborghini ou da De Tomaso ali atrás? Fala. Aquela vinho ali. Aquela vinho é da... Ou é da Puma? É uma coisa nem outra. É da... Tô sabendo legal. É, mas não conseguiu. É, sabe por que você não tá conseguindo ver? É. Porque tem um monte de caminhão na frente. Tá tirando o brilho da sua coleção. Não consegui ver. Pera aí, tudo lá embaixo. Oh, oh, oh. Mas eu acho que é da Jaguar. Ah, pode ser. É, Jaguar. Tem lá o... É, Jaguar. Tem lá o... O Jaguarzinho em cima, né? Bande... Jaguar, né? Bandeirinha lá do salão da Icash. É, a única que eu consegui. É. Eu também fiquei com duas só pra mim. É. Tava toda dobradinha. Tava lá esquecida. Foi o único que eu consegui apanhar pra mim. Isso aí, ó. Mas, Portuga, fica o puxão de orelha. Tem que arrumar esses caminhões aí, bichão. É, é a seguir. É fazer caixas pra eles todos e pôr tudo lá dentro. Um display original da Majorette com umas miniaturas raríssimas. Cara, é muito brilho, cara. É muito brilho, é muito legal. DMS Trunks. Do parafuso ao motor, você encontra aqui. Mais uma vez, parabéns. Calma lá que tem mais coisa pra falar. Tô em Portugal. Fico aqui oito, nove dias total. Você vai ter que me aturar, hein? É, já tô habituado também. É, vai ter mais vídeo, não só dessa coleção, como da outra coleção dele. Não, coleção é mesmo. Tá em sítios diferentes. Tá em sítios, pra quem não sabe, brasileiros, é local. Sítios diferentes é local. Vamos no sítio tal, vamos naquele local, é assim. A gente tem que ter um dicionário, né? Lá tem o sítio do pica-pau amarelo também, no Brasil, né? Lembra o sítio do pica-pau amarelo? Sim, mas... Não, não. A Emília era boneca. É, talvez. Boneca de trapo. Mas enfim, vai ter mais vídeos aqui em Portugal, vai ter vídeo do Salão da Icast. Se você é português, já deixa seu comentário. Nos vemos no jantar, dia 13, ou no evento dia 14. E é isso, cara. Parabéns. Até que me provem o contrário, a sua coleção... Eu não diria mundial, porque tem muita coleção brava, mundo afora. Nem nacional. Nem nacional? Resposta é. Pra mim é. Sim, mas... Até que me provem o contrário, pra mim é. Agora vamos fazer uma última coisa, só pra acabar o vídeo aqui. Qual a miniatura mais cara aqui presente? Ah, não sei. Tempo. Você pergunta se é que isso, eu nunca sei. Vai, pensa aí, vai. Vamos ver. Mais cara. Vamos deixar ele pensar. Mais cara ou mais rara? Mais cara. Você pode mostrar as duas, mais cara e a mais rara. Não sei. Vamos deixar ele pensar aqui. Bom, voltamos aqui. Nos mais caros, ele falou que são esses 1.18 CMC, que dependendo do modelo, pode chegar em 2.000, 2.500 euros. E o mais raro são essas BMWs aqui. Por que essas BMWs são mais raras? Elas só eram vendidas na marca mesmo. Só eram vendidas pela BMW? Pela BMW. Para donos de BMW. Para donos de BMW. Sim, normalmente era clientes. A maior parte era só... E chega a ser cara ou não? Não, na altura elas não eram caras, mas hoje são muito caras. Hoje... E lembrando outra coisa, só para finalizar. O que a gente está falando de valores aqui é o preço de quando lançou, não o que vale de mercado hoje. Não, quando lançou não eram tão caros os CMCs. Quando lançaram na altura custavam 400, 500... Mas já é caro, 400, 500 euros, já é caro. E tem, parece que está vindo um aí que vai ser o mais caro da coleção. É, está vindo um que é um caminhãozinho da CMC também. Da Ferrari. Da Ferrari. Você é doido, pensa. Um caminhão cegonha, CMC Ferrari. Agora, olha isso aqui, eu não tinha percebido nisso aqui, cara. Olha que lindo. Esta Ferrari. É uma 355 isso aqui? Acho que é uma... Como é que é uma? Essa daqui, Liberty Walk. Não sei se é 355, se é... Liberty Walk é GT Spirit. Acho que é 388. E aí depois já meteram outras ali, né? Tem até outro kit aqui, a F40. Cê tá maluco, cara. Um 18 também é um outro mundo, né? Cê tem que ter espaço para o negócio ficar bravo. Portuga. Eu não tenho nada a falar, velho. Cê tá de parabéns pelo capricho. O que que cê quer mostrar aí? Isso é bonito, né? É, um Liberty, né? Tem um R34 ali. Da Liberty. Bem bonito. Tem um exoto também é raro. Exoto também é raro. Olha, nossa, peraí. Antes da gente finalizar, se liga. Olha esses Cadillac. Não tem só Cadillac, né? Tem Cadillac, tem Ferrari, tem Toyota. A Mini GT tá fazendo eles agora na... Sim, a Mini GT tá fazendo. Na 1x64. Esse aqui que o Portuga falou que é bonito, né? E realmente é bonito. Da Hino, né? Resina isso aqui. É. Você quer as Ferrari? Eu tenho as Ferrari. Da Hino, um 18. De resina. Louco demais, cara. Ó, isso aqui tudo, ó. A Mini GT tá fazendo, cara. Seria legal se a Mini GT viesse com esses mini troféus também, né? Troféus não. Troféus. Cara, que lindo. Ó, esse aqui a Mini GT lançou recentemente. Esse agora também é muito bonito. É recentemente. Ah, é um carrinho mais lindo que o outro. Vai ter vídeo dois aqui, gente. Fica tranquilo. Todos tão bonitos. Eu tô aqui, eles todos são bonitos. Mas enfim, novamente, parabéns. Obrigado. Até que me prove o contrário. Pra mim, essa é a coleção mais top, mais valiosa e mais espetacular da Europa. Se eu estou mentindo, me prove, me chame que eu quero ir lá. Vou eu e o Portuga ver essa coleção aí pra gente aprender junto. Exatamente. Né? Tem uma bonita em Espanha que eu já... Tem? Eu não conheço. Mas eu só vi isso também. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo assim como eu. Não deixe de se inscrever aí no canal, porque amanhã às 8h15 da noite tem vídeo novo nesta pegada de vídeo. Tchau. Fui. Salão da iCast Portugal. Bora. Tchau.